Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, hoje 29 de março, terça-feira, o mês indo embora, mas a gente chegando aqui com muitas novidades, com dicas muito importantes pra você e pra sua família. E o programa hoje, dessa terça-feira, daqui a pouquinho, no nosso Alô Doutor, nós estaremos conversando com o nosso querido amigo doutor Sidney Chalubi, que está conosco todas as semanas, nos dando boas dicas para a nossa saúde. E vamos receber também o doutor Cássio Segato, ele é cardiologista, já esteve conosco aqui no nosso programa, aqui na Band, e hoje volta pra falar sobre os exames necessários para o nosso coração, para o bom funcionamento do nosso coração. E olha, eu quero também lembrar que daqui a pouquinho, a gente vai aprender a usar a nosso favor também a fita métrica, né? A fita que sempre as nossas costureiras usam em casa, a gente sempre tem guardada. Agora você sabia que a gente pode utilizar essa fita para fazer aqui a medição da circunferência abdominal. Muita gente não imagina, ou até já ouviu falar, mas não deu tanta importância, que também a circunferência abdominal, ela pode mostrar algumas informações do seu coração. Pessoas que têm a saliência abdominal, como muita gente chama, poderá certamente estar vivendo com uma bomba atômica, não é, ô doutor Cássio? Amarrada na cintura, então daqui a pouco a gente vai entender melhor como usar essa fita métrica, e vai também tirar as dúvidas, fazer questionamentos através do nosso WhatsApp. Quero mandar um beijo carinhoso pra você que está em Manaus, pra você também que está no interior do nosso estado. Nesse momento, todo mundo de olho na tela da Band, acompanhando aqui o Câmera 13, amigos e amigas aí de Itacoatiara, de Parintins, Presidente Figueiredo, Bastelos, Nhamundá, Manicoré, Coari, Tefé, nossa, não é, Parintins, muita gente bacana, a gente quer mandar um abraço carinhoso, agradecer pela companhia de todos os dias. E por falar em municípios, mandar aqui um alô especial pra Iranduba, dona Maria José, é uma querida telespectadora de tantos anos, sempre pedindo alô pra gente aqui, e a gente quer registrar, dona Maria José, primeiro, o agradecimento pela sua companhia, e a felicidade de saber que a senhora, como dona de casa, amiga do nosso programa, vem nos acompanhando já há quase 15 anos. Daqui a pouco a gente volta, já com o nosso Alô Doutor, dessa terça-feira, tirando dúvidas a respeito do nosso coração. Olha, como terça-feira é sempre muito esperada, porque é aquele momento que a gente coloca a saúde sempre em primeiro lugar. Pra isso, nosso querido amigo, doutor Sidney Chalubit, seja sempre muito bem-vindo ao seu programa, doutor Sidney. Boa tarde, satisfação, realmente, estar aqui hoje, e eu passei hoje, nesse programa, de médico, de colega, apresentador, pra ser um paciente. Hoje eu fiz o desafio dos exames, auxiliado e coordenado pelo doutor Castro, e a gente vai ter o resultado dos exames pré-atividade física, que nós devemos fazer o que é recomendado pela sociedade de cardiologia. É, e com a gente também o nosso queridíssimo amigo, ele que tem carteira fixa aqui no Câmera 13, certamente, cardiologista, doutor querido Cássio Segato, doutor Cássio. E como paciente, a expectativa do doutor Sidney também, que o senhor está muito acostumado a lidar com esses exames no seu dia a dia, quando ele sai de médico pra paciente, a expectativa também, o senhor avaliou que é a mesma de uma outra pessoa normal, não é, gente? Bom dia, obrigado pelo convite, gostaria de agradecer, Conceição, doutor Sidney de Chalube, Hospital Santa Júlia, por ter permitido as filmagens, e o amigo Sidney realmente se comportou como um excelente paciente. É, olha que maravilha! E olha, já a gente vai mostrar os exames feitos pelo doutor Sidney, vamos falar um pouco dos exames necessários, pra gente saber se o coração também está saudável, e vamos falar dessa fita métrica aqui, ó, em casa você tem uma? Se não tem, é bom já começar a comprar, porque daqui a pouco a gente vai tirar as dúvidas, e vai explicar melhor pra que ela funciona também no seu dia a dia. Mas vamos direto lá, para mostrar nesse momento, os exames feitos pelo doutor Sidney, e esses exames, certamente, são os mesmos exames que qualquer pessoa precisa ter, precisa avaliar no seu dia a dia, pra ver se o coração está em ordens. É isso, doutor Cássio? Sim, nós fazemos uma avaliação, uma consulta cardiológica, uma vez analisado o histórico do paciente, o exame físico, posteriormente indicado alguns exames, pra avaliação de frequência de treinamento, e alguma presença ou não de patologia cardíaca, pra propiciar um treino adequado ao paciente, e conseguir os objetivos desejados. Ok, vamos aí mostrar o nosso parceiro, portanto, Sidney Chalub, paciente, hoje, nesse aluno doutor. Vamos lá. No programa de hoje, nós vamos fazer o desafio de uma avaliação física. Fui desafiado pela Conceição, semana retrasada, e eu estou aqui no consultório do doutor Cássio Segato, pra fazer uma avaliação clínica, pra que todas as pessoas que querem fazer uma atividade física segura... Doutor Cássio, qual é a programação que uma pessoa precisa ter, quais são os exames necessários pra que possa fazer uma atividade física segura? Bom dia. Como doutor Sidney e nós conversamos, vamos participar do desafio e da avaliação. Existe avaliação física e existe uma anamnese e uma consulta médica. Depois da consulta, é solicitado alguns exames complementares, dentre os quais nós iremos fazer o eletrocardiograma, iremos providenciar um estudo de ecodoppler cardiograma, pra avaliar a função do coração, a estrutura cardíaca, e, posteriormente, vamos realizar o teste ergométrico, no qual nós vamos avaliar o traçado eletrocardiográfico e vamos calcular uma frequência de treinamento pro paciente. Estamos observando o traçado eletrocardiográfico do paciente, onde nós vamos avaliando os complexos e as suas alterações no segmento ST. Calculamos uma frequência máxima de treinamento pro paciente, em base à sua idade e o biotipo e sexo. Temos na tela a frequência atual do momento, temos uma série de análises no gráfico de alterações a nível do traçado e, na esteira, nós vamos programando alguns protocolos que vão aumentando a frequência da esteira e, ao mesmo tempo, pode ir aumentando a velocidade. Temos todos os controles pra caso o paciente apresente alguma alteração ou solicite a interrupção do teste ergométrico, a esteira, ela é suspensa de imediato. Então, meu amigo Sidney, como foi o desafio? O desafio cumprido. Agora, vamos ver como é que está essa função cardíaca. E olha aí, Conceição, consegui em todas as etapas e aí você vai ver todo esse resultado no final do programa. O doutor Cássio vai dizer como é que eu estou. Nossa, está muito bem, não é, gente? Doutor Cígio, primeiro, valeu. O desafio vencido. Vencido. Então, dizendo aqui que o problema é o Flamengo, que está mexendo muito com o seu coração. É, tem que se preparar também, não é só para a atividade física, bem para as emoções do dia a dia, boas e ruins. Agora, doutor Cássio, antes de dar o resultado dos exames, vamos deixar para dar esses resultados no finalzinho do programa. Mas, que momento a pessoa precisa passar por essa avaliação? O indicado, na verdade, não existe idade. E sim, o paciente, quando ele tem interesse e possibilidade de fazer uma avaliação cardiológica, é o ideal. Ele passa uma consulta, um exame físico, posteriormente, conforme idade, biotipo, a forma de treinamento ou o exercício que ele deseja realizar, nós solicitamos alguns exames complementares, onde vamos avaliar a aptidão ou não para determinado exercício físico. Então, o certo é, vai iniciar uma atividade, primeiro procura um profissional. É o ideal, porque muitas vezes a pessoa, ela é assintomática para várias patologias. Nós temos pacientes que são diabéticos e desconhecem o fato. Temos pacientes que são hipertensos e também desconhecem o fato da hipertensão, devido à falta de uma ferição sistemática da pressão ou de níveis glicêmicos. Também temos alterações de colesterol, triglicerídeos, a nível de coluna, articulações. Portanto, a passagem com o médico é o indicado. Eu tenho uma dúvida que eu comentei nos bastidores. Uma pessoa que faz esse exame e deu tudo normal, qual a periodicidade que se recomenda para que ele possa, ele venha a fazer esses exames para que ele tenha uma vida segura? Bom, o indicado, desde que o paciente não apresente nenhuma sintomatologia ou durante a execução de atividade física, não tenha nenhum desconforto, nenhum incômodo, o ideal seria uma vez ao ano. salvo se apresentar qualquer alteração ou limitação à prática do exercício físico. Muitas vezes o médico, ele pode deixar essa periodicidade de exame em um número mais curto de meses. Ok, vamos às ruas tirar dúvidas aqui dos nossos queridos amigos que estão aqui na cidade de Manaus. Vamos lá. Doutor, boa tarde. Meu nome é David. Eu quero saber por que o controle do colesterol é tão importante. Boa tarde. Igualmente, o colesterol, nós temos duas frações. Temos a fração ruim, chamado mau colesterol, que é o LDL, e nós temos a outra fração, que é o HDL, que é o bom colesterol. O aumento do mau colesterol, ele acaba fazendo um depósito a nível das artérias. E aí ele pode ocasionar um infarto agudo do miocárdio, uma obstrução das artérias periféricas dos membros, pode fazer também a obstrução das artérias carótidas e ocasionar um infarto cerebral ou um acidente vascular cerebral. Ok, a gente vai... vamos dar uma voltinha no WhatsApp? Muitas pessoas participando. Gente, bacana. Mande sua pergunta, faça o seu questionamento. Quem está mandando para a gente é o João Santos, do bairro do centro de Manaus. Doutor, manchas roxas no corpo representam problemas no coração? Existem algumas alterações a nível da função sanguínea, como uma alteração da coagulação, que ela pode predispor à formação das manchas, que são os hematomas. Outras alterações podem estar ligadas às cardiopatias congênitas, que são alterações a nível da estrutura cardíaca, má-formações durante o desenvolvimento no útero da criança. Também existem algumas alterações ocasionadas pelo aumento da pressão, que ocasiona a ruptura dos vasos da derme, e por isso seria uma das indicações de avaliação que o paciente pode apresentar hipertensão e apenas está apresentando algumas manchas roxas. Ok, vamos às ruas novamente? Vamos para mais um questionamento. Doutor, boa tarde. Meu nome é Duarte. Queria saber quem usa o marcapasso. Tem que ter algum cuidado especial? Sim. O paciente que utiliza o marcapasso, o marcapasso tem várias configurações, com vários eletrodos, que são dispostos a nível das estruturas cardíacas. Já existe paciente que utiliza o marcapasso, ele faz uma consulta periódica ao arritmologista, que é um cardiologista especializado no implante de marcapasso, o eletrofisiologista. Então, além desse acompanhamento que ele já faz periódico ao seu arritmologista, uma vez o arritmologista, ele pode indicar um prazo maior ou menor de seguimento. E vai ser indicado os exames para avaliar a frequência de treinamento desse paciente também. Dr. Sidney, a gente vê que no dia a dia o próprio estresse, a vida sedentária, é aquele corre de um lado, corre para o outro, isso também acaba contribuindo para o aumento da pressão arterial, a questão mesmo da tacardia, que é uma coisa que todo mundo pergunta, e já já a gente vai certamente responder isso para quem está em casa. Mas há esse estresse do dia a dia? É, são os fatores que interferem diretamente. Hábito alimentar, estresse, sedentarismo e obesidade. Então, entre esses fatores, o estresse, porque ele libera uma substância que é chamada adrenalina, que ela aumenta a frequência cardíaca. Além disso, tem uma série de substâncias, outras, que nós chamamos de mediadores químicos, que ele interfere direto na função cardíaca. Então, é como se o teu coração estivesse trabalhando mais do que o normal. Então, a pessoa não tem o período de repouso e o estresse também leva a uma coisa ruim, que é o nosso período do sono, que é o período que tem descanso, aquelas ondas de sono. Então, o estresse, ele mantém essa frequência cardíaca elevada e pode levar não só a tacardia, mas pode levar a arritmia e toda essa situação que nós devemos falar. Estresse sempre faz mal para o coração e para o corpo como um todo. É, e falando em tacardia, tem uma pergunta, chegando aí pelo WhatsApp também. Justamente, vamos mostrar aí na tela da Band, Maria de Lourdes, do Parque 10. Doutor, perceba que meu coração, às vezes, bate fora do compasso. Doutor, o que é tacardia? Fora do compasso já é tacardia ou não? Não. Existe uma frequência normal do coração que é de 60 a 100 batimentos. Acima de 100 batimentos, você tem uma tacardia. Abaixo de 60 batimentos, você tem uma bradicardia. Existem algumas situações que ataque cardíaco pode ser normal. Por exemplo, após uma emoção, uma notícia ruim, pode aumentar a sua frequência levemente. Seria um ataque cardíaco de origem sinusal ou um ataque supraventricular. Agora, esse batimento, que muitas vezes o paciente sente um batimento anormal, ele pode...